Chuva né cara, full chuva Foda-se Cara, por que a mãe não foi hoje? Aconteceu alguma coisa cara Será que a mulher não sabe Ela sabe Ué, então ela não tá na délice Ah, meu Deus Tchau 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 Vamos lá. 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 Mas que barbaridade. Essa duvida é terrorista, é especialista, hoje ninguém quer jogar CSCS não. Vamos lá. 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 Nice. Nice. Vamos lá. Nice. 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 Aqui deu errado, smoke caverna Faz dois meios, tem bem, tem bem C4 voltou Caverna? Meio Sim, bang A Tem rato vai... Beleza Boa O meu cara já não... Yeah Cuidado O numerado liga C4B Nice Passando L Se o papo foi Moscou Moscou Se ele subiu no meio dele Nice Nice Thank you Vou ruxar rato assim, olha a meia pra mim Let's go fellas Cuidado Liga Smoke Deploy flashbang Deploy flashbang Smoke C4B C4B O Nenhum T4B 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 Vai ser B. Ah, mano. Ah, foi sim. Tem o menos 99,90. Ah, dá B. Passaram pro TR, mano. Virou? Ele tá no A, já. Que seis horas. Tá. Esse é 99, por aí. Morreu. Dei forte. Ah, vou voar nesse maluco. Ele plantou? Ele plantou? Ele plantou. Molo, tá na bomba. Óh, é pra nós. Tá faz esquerda. Aí, tira cara, tira cara. É da puta! Á, tira cara, mano. Sorry, sorry. Entraram. Entraram. Entraram o ar. Tem terra. Tem mais um meio. Tem terra e meio. Vai ser tão boa. Mais um caverna. Boa. Tava lá pro meio, senhor. Tava ali. Na esquina? Tava na carrosca. Na esquina de hop. Tá cravado. Quem que é esse lixo? Tem! Tem! Obrigado. Move it! Move it! Smoke! Laying down smoke. It's injury. 3 3 4 4 5 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 6 5 6 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 10 O que? O que? Ah, pra lá, mano. Pra lá, se meio. Bombe, 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 bem. Cadê-lo, cara? Tira esse nome do jogo! Com um brilhante! Calma, por um brilhante! Tá com um brilhante! Obrigado! Eu não sabia que ele ia morrer! Tem caverna. Mais um mei. Nato, 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 Rappi mei. Nato, 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 Rappi mei. Vai treinar, bro? Tá embaixo na liga, hein, Sam. Tinha um salado aí. Tinha um salado aí. Tinha um salado aí. Tinha um salado aí. Tinha um salado. Tinha um salado aí. Tá desmiando. o que? que a chata? meu Deus... o problema é que eu não me enxergo O que é isso? 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 Eu vou demorar. Eu sou o que eu nunca ia sair. Não é isso. É isso-me. É isso aí. Tem cavernoso também. Ah, vai tomar no cu, velho. Tem meio. Ah, vai se f***. C4L. Liga. Liga. Liga o último. C4L. É. C4L. Bauru, subiu. Dá. Mas low, mas low. Nice. Expectação mais aqui. O cara é chato esse Bruno, não tem problema né Bruno? Ele tá na carroça ou na pescuna? Não sei, não vi. Cadê a arma? Cadê a arma? Tá achando que eu sou o que? Achei essa arma lixa aqui. Pega AWP mano, duas AWP. Sai na arma velho. Pega a arma. Sai na arma velho. Cansei já desse simulado. Ohi! Uuuuh! Essa é bomba. Falei boa pra mim mesmo, como assim? Tem meio, tem meio. Curia a liga. Tá na carroça, Jop. Isso que é, moço. Logo em meio. Falei. Olha essa música, cara. Tá na carroça. Palácio. Secarem! Tá na carroça! Vai! 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 Vem! 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 Grenade out! Grenade out! Tem B, vários. Tem B, eu acho. C4 tá aí ou não? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Caralho! Eu não ouvi ninguém falar a ele. Nem eu, mano. Eu falei. O cara passou rasgando, velho. Passou matando todo mundo. Tem L, Forest e Van. L, Forest e Van. Falei aguardar, mano. Vai te comer aí. Vai. Vai. Falei pra guardar. Vai dar pra frente. É que vai? Falei pra guardar! Não, vem! É, quatro tirinhas assim, ó. Dropa em me, please. Move! Tem algo no chão, algo no chão, algo no chão. Meio... Grenade out. Laying down smoke. Cuidado do L. Cuidado do L. E liga. Tô olhando pra lança. Tô olhando o L. Vai ser B. Tem B. Nada tá lá. Tem B pra liga, eu acho. Acho que tem liga, eu acho que tem liga. Moscou. L. L e C4. Tira a cara, tira a cara. Liga um pouco. Liga um pouco. Liga de novo. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Nossa, tô horrível, velho. Django off. Django off. Vai vir CT, eu acho. Tem Django, tem Django. Pega um. Mais um Django, mais um Django. Pode ter L, pode ter L. Boa. Pega um Django. Tem um Django aí. Tem help Django. Tira a cara, tira a cara. Tá no Django. Caiu pro meio Moscou Ele não fez a pulo do janelão não Foi pro B, mano Passou Bota o bomb falando É B Nossa É 1 no bomb, 1 pro L, eu acho Embora de A 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 2, 2, 3. É o último. Posso? Deixa o meio pra eles Vem cá velho Nada mesmo Entra! 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 Viu a batalha, vai pela cabeça É Como que dá? Tch Tem a manja Tch, tch 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 Ahhhh, caixa de fogo, atleta! Desmonte! Maldia! Ah não! Defusing! Você esteve lá no caixa de fogo, devarado. Vamos ver se no CT ele segura. Vamos fazer um smoke. É o seguinte, é... Pega... Alguém faz mais um smoke. Vou pegar um aqui. Be safe! Let's go, my friends! Tá. Vamos mocar o CT. Puxou um pat... Puxou um pat... Flashback! Peguei. Vou pegar um... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Dois jungle! Vamos subir o cabecinho! Caixa de fogo! Caraca! Nossa, olha esse cara! Olha esse cara! Sim, meu velho! Vai estourar ou não? Vai estourar ou não? Affirmative! Coupa que sim! Calma, eu não tô rápido! Boca bumente! Calma à cá! Conc SI crainto! Escurando! Navagar, eu preciso morrer! Boca, cara! Mano joga safe mano, joga safe, pelo amor de Deus, não entra sozinha mano Eu não fijo não Não ابhece, não, abanço! Não abanço, não abanço, não abanço, não abanço! Que behave! É um golpe. É um golpe, mas não abanço! Eu estou fazendo um flashback! janelão para a esquerda tem liga que mentira mano ah meu, vou meter o michael jackson de novo vou tentar guardar isso aqui 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 smokei a cabeça vou smoke a ligação ligação está caindo o que é isso 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 porra um minuto um minuto e dez vai morrer os quatro tá cravado aí jo o que é isso o que é isso tem tem mais tem mais um é é é o Naca, hein Henrique. Vou fazer smoke ligação, beleza? Temos CT Certei e liga. Vou entrar, mano. Vou entrar, mano. Em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima. Palácio. Jogo. Mano. O que é, velho? O que é, velho? O que é, velho? O que é, velho? O que é? Vá, velho? Eu acho que estou me enganando 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 Isso aí Ah, tá atrás, eu tô morto, vamos lá. Vem, 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 vem. Tô plantando pro L. Morre não, que eu tô morto. Tô morto, foda-me pra cá. Tem mercado já. Tem mercado. Tô cuidando do L. Alguém cuida... L. Avisou. L. Nice. É, nice, caralho. Levou 4, 4. Nem sei, 3, eu acho. 2, 2. É, 2 na B ou na... É. 3 HP! Cuida aí, mano! É... É... Então, rushou a terra. Mano, o que que foi isso, velho? Tem dois aí, mirado de gás, acho que tem um em cima e um embaixo, eu acho, desce treifando que você pega um por um Mais um Mais, falei pra tu, pô, só ir na cama que tu ganha, bom round O homem é bravo Não entrega mais assim não, velho, os caras rushou, vocês ficam lá É, mano, pelo amor de Deus Ah, tô descontando Ficar juntos Cuidado aí, velho, ficou Vai estrafando, vocês pegam um por um, velho, facinho, facinho Quer smoke mercado? Não, calma, tem muito step ainda Beleza Vou ficar contigo aqui Esse par tem palácio ruchado, mano Tá melhor aí Cuidado mesmo Cuidado com a cabeça Tô vazando aqui, mano Pode ter meia, vai Pode ter meia Pode ter meia Calma, man E pro ev Cashback Acho que tem muito na B, velho Eu acho assim Quer bangar e voltar? Não Vou tirar a prova primeiro Tentei não Tentei não Tentei não Tentei uma bug pra tu comer, hein, santo Não, vai só Não, vai só Você esconde, esconde Eu acho que está em com... Pelo L de alvo L de alvo L de alvo L de alvo Peguei Peguei Tem um AI 5 segundos, mano Vai acabar o tempo Tem que estourar, estoura Estoura, estoura Replantar, replantar G, G Acabou Estoura Tbas Tal,ольше Estou Minha Estou Mensje Estou Estou Es Pode ter